Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de três lives a mostrar as cartas do Magic, agora estamos aqui para abrir, finalmente, o Starter Kit do Magic do Senhor dos Anéis. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro que também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership, ou então deixarem aí em baixo um valor de mais ou um obrigado. Pois é, hoje estamos aqui para abrir o Starter Kit de Magic do Senhor dos Anéis, Tales of Middle Earth, pontos da Terra-Média. Este é então um Starter Kit, é um kit para iniciante para começarmos a jogar Magic. Eu vou deixar aqui já dois adentros no início do vídeo. O primeiro é que eu, agora mesmo, antes de começar a gravar o vídeo, e liguei as minhas luzinhas, as que estão aqui atrás, e elas queimaram e mandaram o quadro da luz abaixo, então ficámos sem luz. Então estamos aqui com isto que eu tentei arranjar, esta solução, enquanto não compro umas luzinhas novas, mas até estamos numa boa altura do ano para comprar luz. Agora há luzes em todo o lado, não é? Luzes natais. Portanto, vamos ignorar esta situação aqui atrás, até porque o vídeo vai ser basicamente todo a mostrar as cartas, mas então o cenário hoje não é muito importante. E o segundo adendo é que eu nunca joguei Magic na vida. Eu nunca joguei Magic, portanto, qualquer ajeneira que eu diga aqui, qualquer coisa errada, por favor, não me matem. Eu ouvi as três lives que nós tivemos aqui no canal com o Bruno Prieto, do canal Camelot Gaming. Sigam o Bruno no Instagram, no YouTube, e vejam as três lives que fizemos, onde o César e o Bruno mostraram todas as cartas que saíram do Magic. Inclusive, saíram agora umas cartas sociais para esta época das festividades, e algumas dessas cartas são endurçadas pelos irmãos Hildebrandt. Depois de ver essas lives, comecei a jogar Magic Arena, que é jogar Magic no telemóvel ou no computador, online, para tentar ver se começava a perceber um pouquinho disto. Eu não percebo nada, eu nunca joguei mesmo. E eu nem era para comprar isto, atenção. Comprei porque uma amiga comprou e tinha a mais, e eu, pronto, dá-me, eu quero. E uma vez que está toda a gente a falar no Magic, eu não consegui resistir. Pronto, eu sei que já saiu há alguns meses, mas estamos aqui, nunca é tarde para vos mostrar o que vem dentro aqui do Starter Kit. Quem sabe outras coisas, compra outros packs diferentes. Este Starter Kit, diz aqui atrás, Welcome to the Fellowship, experiencia a história épica do Senhor dos Anéis como nunca antes vista. Preparado para os seus primeiros jogos, primeiros combates, com dois decks do Senhor dos Anéis. Este Starter Kit tem dois decks, cada um com quatro cartas mágicas, e uma carta rara com foil mítica. Não sei se estou a dizer bem o nome, mas... É Foil Mythic Rare. E uns códigos para termos também essas cartas no Magic Arena. Então temos dois decks, temos um guia, temos os códigos e temos duas cartas para os decks. Então, antes de mais nada, antes de mais demoras, vamos lá então abrir isto, porque já tinha que ir isto em casa para aí há duas semanas, mas ainda não tinha tempo de gravar, então vamos lá. Então, vamos lá abrir aqui o nosso Starter Kit. Temos aqui, em primeiro lugar, o símbolo do Magic, não é? Universe Beyond, o logo desta parceria com os seus anéis, que é Tales of Middleheart, Contos da Terra Média. Starter Kit, depois aqui temos o Frodo com o Anel, aqui temos, fiz aqui, dois decks para jogar, e aqui aquela informação que eu vos acabei de ler. Temos dois decks com 60 cartas, o guia, os códigos e duas caixinhas para guardar os decks. E aqui o logo da Wizards of the Coast, que é a empresa a qual presença o Magic, e o símbolo da Middleheart Enterprises, porque isto é claro, é um produto oficial, feito na Bélgica. E pronto, temos aqui mais informações de artistas também. E agora, como é que eu abri isto? Porque eu não queria estragar a caixa, então, quando não queremos estragar a caixa, talvez a melhor forma de abrir seja, por baixo, não é? Se há outra forma de abrir, eu peço desculpa, mas, olha, até foi fácil. Então, isto tem aqui num plástico, e temos aqui os dois decks, aqui temos o guia, o Magic, isto está em inglês, ok? As minhas cartas são em inglês. Ok, aqui então mostra como devemos jogar, devem ser algumas regras bem básicas, mas, pronto, eu também hoje não vou falar sobre o jogo em si, vou mostrar mesmo só as cartas. O Aragorn. Nossa, é a galada, é a lancinha. Muito bonito. E é isto. É um guia pequenino, aqui temos o Gandalf no Wahid, o Gandalf do Branco, é Morda, deve ser quando vai salvar o Frodo e o Sam. Temos aqui o guia, depois, temos aqui as duas caixinhas, para depois guardarmos os nossos decks, elas podem ser diferentes, não é? Aqui tem o anel de trás, o símbolo do Magic, e aqui temos os nossos decks. Então, vamos primeiro a este aqui, do Aragorn, com a Arwen, esta já vem aqui de fora, e depois temos aqui o deck, e depois temos aqui, outras cartas que vêm fora do deck, serão cartas de desejo, Elas têm dois votos, é suposto. Token, então, Token, Token, criatura, Token, de facto, tesouro, tomando saudade, e comida, olha aqui que bonito, comidinha hobbit, não é? Depois, isto aqui, ah, é o que devemos fazer no nosso turno, não é? A ordem, e atacar, bloquear, é a regra do jogo, e depois isto aqui, é os códigos, pronto, eu não vou mostrar, o código é meu, não é? Então, não convém mostrar, pronto, este será o nosso, primeiro deck, mas eu queria saber, se aqui estão as 60, ou as 60, mais estas cartas extra, mas pronto, a primeira aqui, é então, o Aragorn e a Arwen, o casamento, criatura lendária, e aqui, a parte de trás, a parte do Magic, é igual às cartas todas, Magic the Gathering, deck master, então, vamos lá abrir agora, este primeiro deck aqui, só ver aqui, uma coisa, que eles estavam aqui a explicar, uns silenzinhos, só para nós entendermos, então, consequentas estas cores, é o tipo de carta, então, esta carta, é uma Mythic Rare, é a mais rara de todas, será? É rara e é mítica, temos a rara, a Incomum e a Comum, então, esta é uma Mythic Rare, mas, bem, em todos os Sartar Fits, então, não sei, e depois, aqui são as manas, não é? Precisamos de, uma, seis manas, para convocar estes personagens, então, isto aqui, é, é as manas para convocar, vamos começar, então, a ver este baralho, temos aqui, o Frodo, herói do Cuinado, eu vou passar as cartas rápido, porque senão, vamos aqui, três anos, não é? depois podem ir pausando, ao ver mais devagar, aqui temos o Gandalf, o branco, a Galadriel, ela é um elfo, então, tem, precisamos de duas manas, por esta, e outras três diferentes, para invocar, para convocar, o anel do Bilbo, Bilbo's Ring, o guarda da fortaleza, não sei quem é este, será o Merry? Não, será um, cavaleiro do Orhan, olha, temos duas cartas, é humano, então, talvez seja alguém, alguém genérico, temos três, três cartas destas, é o, o cavaleiro da, da fortaleza, talvez de Helm's Deep, um cavaleiro genérico, então, temos três destas, depois, o cavaleiro da Westfolk, vou deixar aqui, uma bandeira de Arnon, de Orhan, também um, um, um cavaleiro humano, e aqui são cartinhas, bem genéricas, temos um cavaleiro, também, da marca do Leste, Westmark, um hobbit, da quarta leste, o detetor do Gondor, outro detetor do Gondor, a laminadora do Nedain, será a Andorua, não é? Segundo pequeno almoço, ou, no Brasil, segundo café da manhã, esta carta é linda, a Rosie, a mulher do Sam, aqui com os fins, fina é esta, estas são todas as cartas, da Arsanto comum, não é? Esta aqui da Rosie, é comum, era este simbólico, parece que se apresceram, cartas genéricas, não é? Um encantamento, um, Garnishing Light, outro igual, o Landruval, o Landruval, uma das águias que foi salvar, o Frodo e o Sam, tem aqui, um hobbitzinho na pata, não sei se vocês conseguem ver, e o Cannot Pass, o Balrog, aqui os cães do Maggot, do Maggot, eles são três, não é? Podiam ter posto três cães, e a vez, só de dois, aqui uma mulher do Druedain, do Edrain, tem aqui um cavaleiro do Rohan, quando eles os guiam, os guiam até a Minasirith, aqui um anão em Bag End, o Gleim, entre o Generoso, com os quilinhos, esta é muito bonita, aqui é quando eles se despedem, no final do terceiro livro, do Aragorn, para o do Sam, e é o Aragorn atrás, outra carta, um arco dos Galandrim, aqui o Merry, muito fofinho, o Pipinho, o Faro Espelho, o Sam e o Gollum, mas o Gollum, aqui está muito maluco, está a ver agora, aqui como é que se chamava o nome disto, que é o Flavor, que é uma caixinha de texto, que contém uma frase dos livros, sobre o que é mostrado aqui, não é? Aqui temos o Gollum a reclamar, de eles irem cozinhar os coelhos, onde podiam ser comidos por outros. Aqui temos o Cevato Carrapicho, o Shire, o Condado, que são partes de terra, o Grape Elk, não me lembro o que é que significa, mas é no Shire, o Condado. E aqui temos as Manas, as Manas são as cartas, que é necessário para invocar, os personagens, então temos cartas, Floresta, 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 são diferentes, não são todas iguais, Floresta, Planícies, Planícies, que é o Simbo do Sol, o Shire, Gondor, olha que vinha, que vinha, todas essas cartas que nós temos aqui, elas são invocadas por estas duas Manas, que é a Floresta, e a Planície, e depois esta aqui, quando aparece o número, pode ser uma outra qualquer, então esta carta, este encantamento para ser invocado, convocado, precisamos de dois, uma Planície, e de duas Terras Aleatórias. então, quais é que são as nossas cartas, míticas lendárias, deixa eu ver aqui, mítica rare, é isto, assim, com foil, não é? Então, as nossas míticas, serão estas aqui, o anel, a Galadriel, Gandalf e o Floresta, então primeiro vem as cartas boas, e depois vem as cartas, as menos boas, não é? Então, estas são as míticas, esta é a mítica, mítica rare, que é com foil, muito bem, eu gostei, agora suponho que este kit, seja com as outras Manas, e com as cartas do mal, certo? Eu vou agora só contar as cartas, para ver se é, quantas é que são? 55 aqui, 56, 57, 58, 59, 60, então estas cartas aqui, não contam no baralho, e isto são extra, não diz nada, esta aqui é para, sacrificar este artefacto, e ganhamos uma mana, de outra cor qualquer, e aqui, ao sacrificarmos este artefacto, ganhamos vida, então quando passamos estas cartas, podemos usá-las mais tarde, para as sacrificar, mas elas não vêm, então não fazem parte do baralho, então, estas ficam aqui, e agora, vamos organizar isto, montar a caixa, e ver se não estragamos nada, e já está, aqui o nosso primeiro deck, e vamos lá, então, ao segundo, que também tem aqui, cartas soltas, temos aqui, mais um código, mais uma carta destas, com as regras, e duas cartas extras, de comida, deve-se assim, o melo, e por trás, temos, uma pedra, catapultada, não é, com os orques, e aqui, um, orc army, um pequeno, exército de orques, esta carta é muito bonita, e depois, aqui temos a nossa, carta mítica rara, com foil, que é o sauron, o orçom salto, depois de 3 anos, a tentar tirar este plástico, consegui, então, vamos lá, aqui, as cartas míticas, são estas, 4, que são criaturas lendárias, não é, 3 criaturas lendárias, e, um encantamento, então, temos isso, e o golem, o golem, está muito maluco, aqui, o witch king, aquele que traz a ruína, que calculo, seja o celadine, antes de morrer, os fogos de mountain, e, o balrog, muito maluco, e aqui no balrog, eles não puseram asas, agora, vamos lá, então, às restantes cartas, aqui, para convocar as cartas, no outro baralho, eram necessárias manas, de planície, e floresta, aqui são manas diferentes, temos fogo, e pântano, acho que, é este simulo da cabirinha, então, suponho que aqui no fim, exatamente, vamos ter, o fogo, ah, montanha, não é fogo, é montanha, montanha, e pântano, mas já lá vamos, temos aqui, então, um assaltante goblin, outro, outro, uma, lestense, está muito louca, outra lestense, e feed the swarm, alimento, não me lembro o que é que é swarm, mas já é alimento para qualquer coisa, e aqui, será um cavaleiro de Rohan, os crubains, um sangue no bicho, um orgue, um orgue, emboscada da Shilobdala Arachna, fin, nefasto, nasty, que é quando o Grima, mata o Saruman, o Gothmog, decidiram caracterizar o Gothmog, como um humano, talvez, um Núdian negro, um Aphelbis, uma Bichalada, muito incrível, um Goblin de Mória, um Ologai, um Olog, outro, um Olyphant, que linda é esta? Cast into the Fire, esta está muito louca, o Gollum e o Frodo, e o Anel no meio, o Fogo de Orphan, um Abismo do Elm, um Goblin, o Saltador de Fogo, o Grishnak, mais orgue, porque é um Feitiço, Sorcery, um Feitiço, o Malhur, o Úgulo, aquele que tem que fazer, os Capitãs Órticos, meu Deus! Esta pedra é aquela, quando o Frodo, o Sam e o Gollum, vão para a encruzilhada, eles encontram, uma foto de um Rei, e cuja cabeça foi substituída, por um Olho, de uma pedra com um Olho desenhado, e depois, eles encontram a cabeça do Rei no chão, e o Sol brilha, e umas florezinhas que estão à volta da cabeça dele, como se fosse uma Coroa, como se fosse uma Coroa, uma metáfora para o Rei, que irá levar a ser coroada, então, nem me lembrava, se eles tinham feito esta parte, aqui, destruição, do Mal, aqui chegamos então, às cartas dos territórios, temos Pântanos, aqui será o Pântano dos Mortos, e aqui, quando, o Aragorn e os Hobbits, saem de Bri, pelo Pântano dos Mosquitos, e aqui no Fogo, teremos as Montanhas, aqui será Caradras, temos aqui, a Irmandade, não é? A Fellowship, e aqui é, Mount Sum, temos aqui o Flor de Oceano, e pronto, é este o segundo deck, mas, eu agora, queria ter alguém, para jogar o Magic, nos seus anéis, não é? e até comprar outras cartas, quem sabe? Então é isto, estas foram então, as cartas principais, são as mais bonitas, e as outras são assim, mais genéricas, muito bonitas, então vamos lá, organizar aqui, e é isto, pessoal, temos aqui dois decks, e as regras do jogo, e pronto, é isto pessoal, vamos terminar o vídeo. E é isto pessoal, o nosso vídeo fica por aqui, eu espero muito que tenham gostado, deste unboxing, de abrirmos este Starter Kit, onde temos então, onde tínhamos, dois decks, do Senhor dos Anéis, um deck, com mais personagens, e encantamentos do bem, e um deck, com personagens, e encantamentos feitiços, artefacto do mal. Eu gostei como eles fizeram, aqui a divisão, e quem sabe, quem sabe, se eu compro mais qualquer coisa, estará aqui para vocês, em relação às cartas, que eu mais gostei, dos dois decks, eu depois, pretendo gravar, uns milizinhos, com a Instagram, para vocês verem, e partilhar aqui também, no Youtube, enquanto short, então, eu não vou falar, sobre isso aqui, fiquem então atentos, e sigam-nos, pelas nossas outras redes sociais, eu espero muito, tenham gostado, se eu disse algo mais, Neira, alguma coisa mal, sobre o funcionamento do Magic, eu peço desculpa, mais uma vez, eu não joguei Magic, na vida, é a primeira vez, na vida, que eu estou a pegar, numas cartas do Magic, e só podiam ser, é claro, o Senhor dos Anéis. Por isso, pessoal, eu espero muito, tenham gostado deste vídeo, já sabem, deixem like, se ainda não o fizeram, comentem aqui em baixo, o que acharam, se gostaram deste deck, se já jogaram Magic, do Senhor dos Anéis, se já conseguiram comprar, grande parte, das novas cartas, do Senhor dos Anéis, dos Tales of Middle Earth, nós queremos saber tudo. Nós temos aqui também, um vídeo no canal, onde o Cetar mostra, todas as formas, que vocês têm, de nos poderem apoiar, por isso, passem também por lá. E também vai estar aqui em baixo, na nossa página da Amazon, onde vocês também podem, adquirir o produto, do Magic, através do link, e assim, também nos podem ajudar. Por hoje, ficamos por aqui, espero muito, tenham gostado deste vídeo, nos vemos no próximo, e um grande beijinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri